É um jovem de 30 anos que Deus está abençoando e está com o ministério muito abençoado Quem quiser conhecer melhor, você entra em www.ministériotonicalado.com Com Y, tá? Eu só posso dizer para vocês dos milagres que Deus está fazendo aqui no Brasil Desde domingo passado, nós fomos para Garopava, estivemos ali Esteve ali o missionário ministrando E a ministração começou às sete e meia da noite E nós saímos lá meia noite Deus curando, orando Curando pessoas de câncer Curando pessoas de paralisia De pessoas, problemas de coluna Pessoas com problemas sérios Principalmente do câncer E essa mulher estava na segunda-feira Inclusive na sede testificando da cura que recebeu no domingo Lá em Garopava E nós, eu sei que estávamos terminando o culto dez e meia E de repente o missionário começou a orar E as pessoas que estavam no culto, elas correram para casa E foram buscar as suas famílias para virem para a igreja Então o culto começou duas vezes Começou das sete e meia às dez e meia E depois começou das dez e meia à meia noite Duas horas da manhã nós estávamos chegando em casa Amém? Na terça-feira a mesma coisa Rio Vermelho, mansão poderosa Cura, libertação Pessoas sendo curadas do câncer Foi a glória de Deus descendo ali no Rio Vermelho Ontem lá no sul da ilha A mesma coisa Amém? Nós chegamos em casa No Rio Vermelho, chegamos em casa meia noite e pouco Meus irmãos, quando Deus Decidiu Que iria criar um ser A sua imagem, a sua semelhança Deus reuniu a corte celestial Ali estava o Pai, estava o Filho E estava o Espírito Santo E Deus disse Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança A Bíblia diz, meus irmãos Que Deus criou o ser humano Criou a mim e a você Na pessoa de Adão e Eva Deus criou o ser humano E Ele quis andar com o homem Constantemente Em comunhão com o homem O homem tinha capacidade para ouvir Deus Tinha capacidade para sentir Deus Para ver Deus A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia Comunicar-se com Adão Havia uma comunhão plena Aleluia Havia uma comunhão plena E esse sempre foi o propósito de Deus Não havia morte Não havia doenças Não havia enfermidade Não havia tristeza Não havia angústia Não havia nenhum mal que você vê hoje na terra O homem andava em perfeita comunhão com Deus Até que entrou o pecado Entrando o pecado Entrou a morte Entrou a doença Entrou a tristeza A angústia A aflição E todo o mal que você vê na terra Deus Como Ele é conhecedor do bem e do mal Conhecedor do princípio e do fim Ele já sabia que nós iríamos pecar Ele já sabia que nós iríamos falhar Então Deus arquitetou um plano Deus disse Como vocês sabem O homem vai pecar O homem vai falhar Esse relógio aqui é da Angola Está sempre a pintar foradoras O homem vai falhar O homem vai cometer um pecado E vai ficar separado Da nossa glória Para sempre A quem enviarei E quem há de ir por nós Deus procurou no céu Não havia ninguém Ninguém foi capaz de dizer Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Na terra não havia um justo Nenhum sequer Debaixo da terra Cheira mal Vive lá Satanás Aleluia Você é privilegiado Por estar na casa do Senhor E ouvir a palavra do Senhor Amém? Olha para o seu irmão Diga Bem-vindo à casa do Senhor Aleluia Diga ao seu irmão Deus tem um milagre para você Meus irmãos Quando Deus Decidiu Que iria criar um ser A sua imagem A sua semelhança Deus reuniu A corte celestial Ali estava o Pai Estava o Filho Estava o Espírito Santo E Deus disse Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança A Bíblia diz Meus irmãos Que Deus criou O ser humano Criou A mim E a você Na pessoa de Adão e Eva Deus criou o ser humano E Ele quis Andar com o homem Constantemente Em comunhão com o homem O homem tinha capacidade Para ouvir Deus Tinha capacidade Para sentir Deus Para ver Deus A Bíblia diz Que Deus vinha Na viração do dia Comunicar-se com Adão Havia uma comunhão plena Aleluia Havia uma comunhão plena E esse sempre foi O propósito de Deus Não havia morte Não havia doenças Não havia enfermidade Não havia tristeza Não havia angústia Não havia nenhum mal Que você vê hoje na terra O homem andava Em perfeita comunhão com Deus Até que entrou o pecado Entrando o pecado Entrou a morte Entrou a doença Entrou a tristeza Angústia Aflição E todo o mal Que você vê na terra Deus Como Ele é conhecedor Do bem e do mal Conhecedor do princípio E do fim Ele já sabia Que nós iríamos pecar Ele já sabia Que nós iríamos falhar Então Deus Arquitetou um plano Deus disse Como vocês sabem O homem vai pecar O homem vai falhar Esse relógio aqui é da Angola Está sempre a pintar Foradoras O homem vai falhar O homem vai Cometer um pecado E vai ficar separado Da nossa glória Para sempre A quem enviarei E quem há de ir por nós Deus procurou Jesus se levantou Do trono E disse Eis-me aqui Envia-me a mim Eis-me aqui Envia-me a mim Eu irei E eu vou pagar o preço A Bíblia nos diz Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Significa Ele sacrificou o seu filho Ele te amou Com amor sacrificial Ou seja Ele teve que pagar um preço Para que ele pudesse Dar o teu amor Para você O amor divino Custou muito caro Custou a vida de Jesus Deus é amor Mas Deus também é Justiça E o amor de Deus Não poderia chegar até nós Se a justiça de Deus Não fosse cumprida A Bíblia diz Que o salário do pecado É a morte Significa que a justiça de Deus Exigia O pagamento Do salário do pecado Todos nós Deveríamos morrer Quando Jesus Veio aqui na terra Meus irmãos Quando Ele carregou Aquela cruz A Bíblia diz Que havia uma cédula Que fazia separação Entre Deus E o homem A cédula Que nos condenava Que dizia Que nós estávamos Condenados para sempre Separados de Deus Jesus pegou Essa cédula E disse Eu vou pagar o preço Ela não precisa mais De pagar o preço Eu vou pagar o preço E o preço Foi muito alto Meus irmãos Quando Jesus Estava a carregar Aquela cruz A Bíblia nos diz Que a sua aparência Ele não tinha Formosura Ele não tinha Boa aparência Para que nós Desejássemos Ele Ele estava Desfigurado Imagina Meus irmãos O que é Todo o pecado Em cima de Jesus Toda a doença Em cima do corpo De Jesus Toda a enfermidade Conhecida E não conhecida Estava no corpo De Jesus A Bíblia diz Que Ele carregou No seu corpo As nossas Enfermidades Ele carregou No seu corpo As nossas Dóis A Bíblia diz Que pelas suas Pisaduras Nós fomos Sarados Significa Que Jesus Estava a pagar O preço Que era teu Jesus Estava a carregar A tua dor Jesus Estava a carregar A tua tristeza Jesus Estava a carregar O teu sofrimento Na cruz Quando Ele estava A sofrer Meus irmãos Até quem Ele estava a julgar Disse Eu não encontro Nenhum mal Nesse homem Jesus Estava a sofrer O meu castigo E o teu castigo Será que está Dá para entender? Tá? Quando Jesus Carregou aquela cruz Meus irmãos Ele caiu Três vezes Não era o peso Simplesmente Da cruz Era o peso Do teu pecado Era o peso Da tua dor Era o peso Da tua enfermidade Era o peso Da tua maldição Era o peso Da tua tristeza A Bíblia nos diz Que Ele carregou Isso na cruz Do Calvário Significa Ele pagou o preço Para que você Não pagasse mais O preço Ele já sofreu Para que você Não precisa mais Sofrer Ele já Sofreu Meus irmãos Eu fico a imaginar Aquela coroa Que colocaram Na cabeça De Jesus Cravou Entrou no seu Crânio Em vez de lhe darem A coroa De rei Que ele merece Que ele é o rei Dos reis E o senhor Dos senhores Colocaram Uma coroa De espinho Aquilo Era o que Nós merecíamos Como pecadores Aleluia Posso ouvir Um amém aí Quem está vivo Diga amém Quem está morto Diga aleluia Aleluia Parece que todos Estão vivos Aleluia Olha para o seu irmão Toca na sua mão E diga Deus tem um milagre Para ti Deus tem um milagre Para ti Meus irmãos O nome de Jesus Ele deriva Da forma hebraica Que Yeshua Que significa Javé É salvação Javé É salvação Ou seja Jeová Deus É salvação É o que significa O nome de Jesus E salvação No grego original É uma palavra Soteria Que significa Resgate Redenção Libertação Cura Remédio Significa Que o nome De Jesus Não é Deus Não Deus Só Jesus Para te salvar Dos pecados Não Ele Deus Jesus Para te salvar Dos pecados Da condenação Do inferno Para te levar Para o céu E para te curar Para te libertar Para te abençoar E para te fazer Prosperar na vida Aleluia A salvação Não é só para você Entrar no céu Salvação Também foi paga Pelas tuas doenças Pelas tuas dores Pela tua miseria A Bíblia diz Que ele sendo rico Fez-se pobre Para que eu e você Nos tornássemos ricos Aleluia Sendo rico Ele fez-se pobre Ele substituiu O nosso lugar E ele espera Que nós também Tomamos o lugar Dela aqui na terra Aleluia Jesus disse Em verdade Em verdade Vos digo João capítulo 14 Versículo 12 Que todo aquele Que crer em mim Fará as coisas Que eu faço E as fará Maiores do que essas A Bíblia diz No livro de Marcos Capítulo 16 Versículo 17 É Em verdade Jesus estava a afirmar Uma coisa que eu amo Muito Diga só Irmão É um segredo Para o teu milagre Mais uma vez Jesus falou Jesus falou Estes sinais Seguirão 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 aqueles Que crerem Não precisa ter posição Ou ter um nome Você só precisa De crer E os sinais Vão seguir A tua vida Você vai falar Em novas línguas Você vai expulsar Os demônios Se você for envenenado A Bíblia diz Não te fará Dano algum A Bíblia também diz Que você colocará Mãos sobre os enfermos E eles Ficarão curados Isso não é Para quem quer Isso é Para quem crer Será que você crer? Se você crer Afirmou Jesus Você verá A glória De Deus Você verá A glória De Deus A Bíblia diz No livro de Hebreus No capítulo 11 Se Deus está Para operar No nosso meio Meus irmãos Nós temos Que ter fé Nós temos Que acreditar Na sua palavra A Bíblia diz Passará o céu E a terra Mas as minhas Palavras Jamais Hão de passar Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje E eternamente Aquilo que ele Fez ontem Ele faz hoje Deus não mudou Meus irmãos Jesus Não mudou O seu poder Não mudou A única Explicação Que nós encontramos Para não Vermos milagres Baseia-se Na nossa Incredulidade Sempre que Jesus Tem um grande Um grande desejo De operar milagres Maravilhas Na sua terra Mas a Bíblia Nos mostra Que ele não Pôde fazer milagres Por quê? Por causa Da incredulidade Do povo Jesus Esforçou No máximo A Bíblia diz Que ele só Pode curar Algumas pessoas Mas ele Mas ele tinha Vontade De curar Ele tinha Vontade De fazer milagre Ele tinha Vontade De libertar Ele tinha Vontade De operar Muitas maravilhas Mas a incredulidade Impediu O poder De Deus De agir Será que você Crê? Se não está Acontecendo Na tua vida Um milagre Significa Que a sua fé É duvidosa A sua fé Não é completa Amém? Será que alguém Está a entender? Se não está Acontecendo Os sinais Na tua vida Significa Que a tua fé Não é completa A tua fé Não está No centro Da vontade De Deus Se você Crê Os sinais Tem que acompanhar Aleluia Eu não sei Por que Que Jesus Disse Que Aquele Que crer Em mim Fará O que Eu faço E fará Maior Não sei Por que Ele disse Isso Mas eu Só sei Que eu Creio Nessas Palavras E eu Sei Que eu Vou ver E ainda O melhor De Deus Está por Vim Se você Apenas Crer Você Verá A glória De Deus Você Verá A glória De Deus Estávamos A orar Estávamos A orar Por uma Mulher Ela Ela Tinha Mioma Alguém Sabe O que Mioma Aqui Ela Tinha Mioma Isso Foi Em Angola Deus Manifestou-se De uma Forma Tão Tremenda Que Nela E quando Temos 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 Milagre Milagre É A sua Natureza Deus É Um Deus De Milagres Deus Ele Próprio É Um Milagre Se Deus Está Para Se Manifestar Meus Irmãos Milagres Vão Acontecer Aleluia É Impossível Deus Responder Uma Oração Sem Operar O Milagre Resposta De Oração É Milagre Em Ação Agora Por que Que Não Acontece Conosco Olha Para o seu Irmão Toca Na mão Direita Dele Aperta E diga Duvida Das Tuas Duvidas Eu Não estou A ouvir Eu acho Que Alguém Aqui Não Fala Bem Diga Duvida Das Tuas Dúvidas Não Duvida Da Tua Fé Mais Uma Vez Duvida Das Tuas Dúvidas Não Duvida Da Tua Fé Amém A Bíblia Diz Quem Duvida Não Pensa Que Vai Receber Alguma Coisa Do Senhor Porque Como As Ondas Do Mar É Inconstante Vai E Vem Quer dizer Hoje Eu sinto Que Estou Curado Amanhã Já Não Sinto Então Acredito Que Não Estou Curado Naquilo Que É Visível Olha Naquilo Que Invisível A fé Não Olha Para As Circunstâncias Olha Para A Palavra De Deus A fé Não Fala Aquilo Que Vê Fala Aquilo Que Crê Se Você Tiver Fé Você Vai Falar Aquilo Que Você Crê Você Vai Agir Naquilo Que Você Crê E Você Vai Receber Aquilo Que Você Crê Aleluia Para A fé Ser Consistente Meus Irmãos Ela Tem Que Ser Baseada Sustentada Fundamentada Em algo Com muito Mais subsistência Do que O teu Sentimento Sentimento Meus Irmãos É Inconstante Vai Vem Não Dependa Do teu Sentimento Para Você Crer Ai Hoje Eu Sinto A Presença De Deus Então Hoje Eu Tenho Fé Ai Eu Sinto Um Poder Um Fogo Na Minha Mão Hoje Eu Tenho Fé Quando Você Não Sente Já Não Tenho Fé Já Não Acredito Quer Você Sinta Ou Não A Palavra De Deus Não Muda Ela Vai Permanecer Sempre A Mesma Ontem Hoje E E Eternamente Eu Não Preciso De Sentimento Para Crer Eu Só Preciso Da Palavra De Deus Aleluia Aleluia Feche Os Olhos Diga Assim Meu Deus Mais Alto Diga Meu Deus Eu Creio Ajuda A Minha Incredulidade Me Dá Fé Senhor Em Nome De Jesus Me Dá Fé Senhor Em Nome De Jesus Diga Eu Abro Os Meus Olhos Para Ver Eu Abro Os Meus Ouvidos Para Ouvir Eu Abro O Meu Coração Para Crer Em Nome De Jesus Amém Sempre Que Satanás Quer te Roubar Um Milagre Ele Vem Coloca Dúvida Em Você Se Você Poder Duvidar Então Você Vai Perder O Milagre Se Ele Conseguir Fazer Você Duvidar Você Já Perdeu Tudo Que Deus Tinha Para Ti Então Ele Vence Ele Não Diz Olha Deus Não Existe Ele Diz Será Mesmo Que Vai Acontecer Será Possível Não Isso Pode Acontecer Com Maria Com Você Não Isso Acontece Com Pastor Com Você Não Dúvida Duvida Das Tuas Duvidas Não Duvida Da Tua Fé Qual É a Situação Que Você Está Passar Qual É A Necessidade Que Você Tem Deus Pode Operar Qualquer Coisa Meus Irmãos Deus Pode Fazer Milagre Deus Pode Mudar A Tua Circunstância Deus Pode Mudar A Tua Situação Deus Pode Fazer Alguém Que Não É Ninguém Em Alguém Deus Pode Tirar Da Miséria Para Te Colocar No Lugar De Príncipes Aleluia Crê Somente A Única Coisa Que Deus Exige De Nós É A Fé A Bíblia Diz No Livro De Hebreus Capítulo 11 Versículo 6 Ora Sem Fé É Impossível Agradar A Deus Significa Se você Não Pode Agradar Você Está Entristecer Você Está Entristecer A Deus Que Quando Você Não Tem Fé Você Está Entristecer A Deus Isso Me faz Lembrar De Pedro Quando Ele Estava Andando por Cima Das Águas Havia Uma Tempestade Meus Irmãos E os discípulos Pensavam Que iriam Morrer Estavam No Barco De Repente Eles Viram Alguém Andar Por Cima Das Águas E eles Pensaram É um Fantasma Com Certeza Nós Vamos Morrer Hoje É um Fantasma Mas Logo O Senhor Disse Não tem Mais Sou Eu Pedro Mas O O Senhor Se És Mesmo Tu Manda Me Ter Contigo E Jesus Olhou Para Ele E Disse Vem A Bíblia Nos Diz Que Ele Olhou Para Jesus E Isso Me Faz Lembrar Hebreus Capítulo 12 Versículo 2 Olhando Firmemente Para O Autor E Consumador Da Nossa Fé Jesus Cristo Ele Olhou Firme Para Jesus E Quando Ele Olhou Para Jesus Ele Começou A andar Por Cima Das Águas Ele Deixou De Olhar Para O Problema Deixou De Olhar Para A situação Que Ele Estava Passar Que Era Impossível Aos Olhos Humanos Ele Andar Por Cima Das Águas Ele Olhou Para Jesus Quando Você Olha Para Jesus E Não Olha Para O Seu Problema Você Anda Por Cima Dos Teus Problemas Quando Você Olha Para Jesus E Não Olha Para A Grandeza Do Teu Problema Você Verá Glória De Deus Aleluia Milagre É O Resultado Da Fé De Repente Pedro Estava Andando Por Cima Das Águas Mas De Repente Ele Olhou Tirou Os Olhos De Jesus E Começou A Olhar Para O Seu Problema Para A Sua Situa A Bíblia Nos Diz Que Ele A Força Do Vento Ele Teve Medo E Começou A Duvidar Começou A Afundar Jesus Ficou Entristecido Ficou Irado Porque Pedro Duvidou Jesus Olhou Para Ele Deu Lhe A Mão Salvou Ele Mas Disse Homem De Pouca Fé Por Que Duvidaste Jesus Não Ficou Chateado Por Ele Ter Desafiado Jesus Se És Tu Me Manda Vite Contigo Não Jesus Ficou Chateado Porque Ele Duvidou Quer dizer Que Jesus Estava Alegre Com A Ousadia De Pedro De Dizer Senhor Se És Tu Manda A Vida Contigo Jesus Estava Alegre Por Ele Andar Por Cima Das Águas Mas Quando Ele Começou A Duvidar Jesus Ficou Triste Amém Se Se Você Duvidar Você Vai Afundar Nas Tuas Tristezas Se Você Duvidar Você Vai Afundar Nos Teus Problemas Eu Costumo Dizer Fé É Sinônimo De Paz Paz Alegria É Sinônimo De Confiança De Fé Significa O que eu quero dizer com isso Que se você confiar A Bíblia nos diz no livro de Romanos Que nós que cremos Entramos no descanso Significa que se você confiar Genuinamente Na palavra de Deus A paz A alegria Vai ser a evidência De que a tua fé É genuína A fé Vai fazer com que a paz Inunda a tua alma E a paz que Deus dá Não é igual a paz do mundo O mundo dá paz Quando tudo está bem Quando você não tem necessidades Mas a paz de Jesus Glória a Deus Por isso A paz que Jesus dá Mesmo que há problema Você tem paz Você pode sorrir Você pode dizer O Senhor É o meu ajudador E tudo vai correr bem Tudo vai acabar bem E se ainda não acabou É porque ainda não chegou ao fim Aleluia Será que estou a falar muito rápido Para você entender? Está entendendo? Glória a Deus Se você tiver fé Você não vai duvidar Você não É impossível Você ter depressão Ansiedade Angústia Se você confiar em Jesus Impossível Se você tem depressão Angústia Ansiedade Pressão alta É porque a tua confiança É duvidosa Não é completa A Bíblia diz no livro de Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Que se nós confiarmos Aleluia A paz Vai controlar Os nossos pensamentos E o nosso coração Se você confiar em Deus Você não vai ficar atrapalhado Se você confiar em Deus Você não vai ficar angustiado Se você confiar em Deus Você não vai ficar deprimido Aleluia Sabe porquê? A fé não olha para o que se vê Olha para o invisível A fé não precisa de nada Visível para se sustentar Ela só precisa Da palavra de Deus Amém Diga outra vez Duvida das tuas dúvidas Não duvida da tua fé Aleluia Eu quero concluir Com esse pensamento Será que é da vontade De Deus Curar Ou não? Alguém pode me responder? É da vontade De Deus Libertar Ou não? Eu só estou Ouvidoso Amém Parece que aqui São três pessoas Que acreditam nisso É da vontade De Deus Curar Ou não? É da vontade De Deus Libertar Ou não? É da vontade De Deus Salvar Ou não? Ok É da vontade De Deus Curar Libertar Salvar E operar E operar Milagres Agora Será que é da vontade De Deus Te libertar A você Pessoalmente? É Há muitas Pessoas Que não acreditam Que milagres Podem acontecer Hoje Dizem que era Só para o passado Para os apóstolos Outros Acreditam Que milagres Acontecem hoje Mas não acreditam Que milagres Podem acontecer Com eles Pessoalmente Duvidam De alguma forma Eles duvidam E trocam Aquilo que está escrito Eu sou o Senhor Que te sara Eles põem lá Eu era o Senhor Porque se Deus Já não faz É porque era Já não é Deus é Ou não é? Deus pode Ou não pode? Aleluia Se você apenas Crer Deus vai entrar Nas tuas circunstâncias Deus vai entrar Na tua situação Deus vai entrar Ali onde você Já não tem esperança Deus vai resolver O teu problema Será que alguém Crê aqui? Eu creio Vamos nos colocar em pé Por favor Eu quero chamar O grupo de louvor Aqui por favor Para me ajudar Feche seus olhos Diga mais uma vez Senhor Abre os meus olhos Para ver Abre os meus ouvidos Para ouvir Abre o meu coração Para crer Coloca no meu coração Senhor A fé que opera O sobrenatural Em nome do Senhor Jesus Aleluia Eu quero que você saiba A única razão Pela qual Deus faz milagres É porque Jesus Já pagou o preço Jesus sofreu Para que você Não precisasse sofrer mais Jesus carregou As tuas tristezas As tuas angústias As tuas maldições Você não precisa De carregar mais Maldição nenhuma Você não precisa De carregar mais Doença nenhuma Você não precisa De carregar mais Prisão nenhuma Jesus já carregou E você é livre Você é livre Ninguém pode ser salvo Se não tiver fé Quando você creu Em Jesus Você foi salvo Assim também Ninguém pode ser curado Se não tiver fé Este pacote Está dentro Da salvação Salvação Significa Salvação da alma Salvação do corpo Salvação do espírito Deus pode E Deus vai fazer Milagre aqui Amém Levanta a sua mão E vamos adorar a Deus A presença de Deus É o segredo Do milagre Quando você abre O seu coração Deus abre As janelas Do céu Abre o seu coração Agora E adora a Deus Enquanto você Adora a Deus Deus se levanta Do seu trono Deus se levanta Deus se levanta Do seu trono A Bíblia diz Que ele passeia No louvor Do seu povo Significa que Quando você adorar A Deus De verdade Deus vai Passear No teu louvor E na tua adoração Aleluia 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 Começa a falar Com Deus Agora Começa a falar Com Deus Em adoração Diga o quanto Você ama Deus Diga o quanto Você ama Jesus Diga o quanto Pensa perdão Por causa Da tua incredulidade Pensa que Deus Te ajuda Para te dar fé Genuína Aleluia 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 Espírito Santo Tu és bem-vindo Neste lugar Nós queremos ver A tua glória Aqui Senhor Nós queremos ver O teu poder Aqui operando E temos a certeza Absoluta Que o Senhor Está aqui Neste lugar E onde o Senhor Está Milagres Têm que acontecer Onde o Senhor Está Satanás Não pode permanecer Onde o Senhor Está A enfermidade Não pode permanecer Senhor Venha Tua presença Neste lugar Venha Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Espírito Santo Amazana Arabahaias Tu és bem-vindo Espírito Santo Enche os nossos Corações Senhor Enche as nossas vidas Meu Pai Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Abre o seu coração Para o Espírito Santo Aleluia Quando tudo diz que não Parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só Você não está só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar O Espírito de Deus está com você Venha em meu favor E cumpra em mim Levanta a sua mão e adora a Deus Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível 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 Ainda que algo está a dizer não na tua vida Deus está a dizer sim para você Deus está com você, Ele vai te curar Ele vai te libertar Ele vai te salvar Deus está a entrar na tua casa agora Deus está a entrar na tua família Deus está a entrar na tua situação Você vai sair daí mais do que vencedor Sim que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível 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 Tu és o Deus do impossível Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer Tudo pode acontecer, nesta hora Começa falando com Deus Levanta a sua voz, apresenta a tua situação a Deus Deus está a entrar na tua situação agora, minha irmã e meu irmão Deus está a entrar na tua casa Deus está a entrar no teu caso Ele está a tornar aquilo que é impossível, impossível na tua vida Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor Encha minha vida Encha o meu coração, Senhor Senhor, traga a tua glória neste momento, Senhor Traga a tua glória neste momento Traga a tua presença neste momento, Senhor Abra as portas do céu nesta hora, Senhor Abra o céu sobre este lugar Abra o céu sobre cada vida Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Seja livre nesta hora Seja livre nesta hora Seja livre nesta hora Seja livre Seja livre em nome de Jesus Seja livre Seja livre Seja livre, seja livre Deus está te libertando agora Deus está te curando agora Deus está te transformando agora Receba Receba a sua libertação Receba a sua libertação Receba a sua cura Receba a sua transformação Receba 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 Seja livre Leaders Seja livre Deus está te curando agora Tua presença é real nesta hora, Senhor Tua presença Eu vou orar agora para as pessoas que estão doentes E muitas vezes meus irmãos Acontece que Deus tem feito no nosso ministério Nós já estamos acostumados a ver isso Por isso eu queria que alguém ficasse atento Deus faz a doença morrer dentro do organismo E muitas pessoas vomitam isso na hora Acontece Deus vai fazer um milagre Deus vai fazer um milagre Você está doente, fica aqui à frente Eu vou estar a orar por você A presença de Deus é tão forte aqui Tão forte Qualquer coisa que você pedir Você vai receber em nome de Jesus Coloca a mão onde você tem a sua dor Nódulos vão desaparecer Caroços vão desaparecer Câncer vai desaparecer Em nome de Jesus Eu repreendo agora todo o espírito da enfermidade Em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré Espírito da enfermidade Enfermidade na cabeça Nos membros Nas pernas Nos braços No coração No sangue Nos órgãos Eu ordeno agora mesmo Todo o espírito da enfermidade Câncer Aides Saia no nome de Jesus Continua com a mão no lugar da sua dor Eu vou estar orando por você Então adorarei Então adorarei Então adorarei Então eu louvarei Então me reverei Totalmente a ti 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 Santo 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 é o Senhor Santo Se você tiver fé Você não vai duvidar É impossível Você ter depressão Ansiedade Angústia Se você confiar em Jesus Impossível Se você tem depressão Angústia, ansiedade Pressão alta É porque a tua confiança É duvidosa Não é completa A Bíblia diz no livro de Filipenses Capítulo 4, versículo 6 Que se nós confiarmos Aleluia A paz vai controlar Os nossos pensamentos E o nosso coração Se você confiar em Deus Você não vai ficar atrapalhado Se você confiar em Deus Você não vai ficar angustiado Se você confiar em Deus Você não vai ficar deprimido Aleluia Sabe porquê? A fé não olha para o que se vê Olha para o invisível A fé não precisa de nada Visível para se sustentar Ela só precisa da palavra de Deus Amém Diga outra vez Duvida das tuas dúvidas Não duvida da tua fé Aleluia Eu quero concluir com esse pensamento Será que é da vontade de Deus Curar ou não? Alguém pode me responder? É da vontade de Deus Libertar ou não? Eu só estou ouvindo Dois amém Parece que aqui Só três pessoas É que acreditam nisso É da vontade de Deus Curar ou não? É da vontade de Deus Libertar ou não? É da vontade de Deus Salvar ou não? Ok É da vontade de Deus Curar, libertar, salvar E operar milagres Agora Será que é da vontade de Deus De libertar a você Pessoalmente? É Há muitas pessoas Que não acreditam Que milagres Podem acontecer hoje Dizem que era só para o passado Para os apóstolos Outros acreditam Que milagres Acontecem hoje Mas não acreditam Que milagres Podem acontecer com eles Pessoalmente Duvidam De alguma forma Eles duvidam E trocam Aquilo que está escrito Eu sou o Senhor Que te sara Eles põem lá Eu era o Senhor Porque se Deus já não faz É porque era Já não é Deus é ou não é? Deus pode ou não pode? Aleluia Se você apenas crer Deus vai entrar Na tua circunstâncias Deus vai entrar Na tua situação Deus vai entrar Ali onde você Já não tem esperança Deus vai resolver O teu problema Será que alguém Crê aqui? Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Abre o seu coração para o Espírito Santo Aleluia Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só Você não está só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar O Espírito de Deus está com você Venha em meu favor E cumpra em mim Teu querer Levanta a sua mão e adora a Deus Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não Ainda que algo está dizendo O Deus do impossível Não desistiu de mim Não desistiu de mim Deus está a dizer sim Deus está a dizer sim para você Deus está com você Ele vai te curar Ele vai te libertar Ele vai te salvar Deus está a entrar na tua casa agora Deus está a entrar na tua família Deus está a entrar na tua situação Você vai sair daí Mais do que vencedor Aleluia Sim que não estou só E o que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim Que eu querer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Tu és o Deus Deus do impossível Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Nesta hora Começa falando com Deus Levanta a sua voz Levanta a sua voz Apresenta a tua situação A Deus Deus está a entrar Na tua situação Agora Minha irmã e meu irmão Deus está a entrar Na tua casa Deus está a entrar No teu caso Ele está a tornar Aquilo que é impossível É impossível Na tua vida Tu és bem-vindo Neste lugar Espírito Santo Tu és bem-vindo Neste lugar Senhor Encha minha vida Encha o meu coração Senhor Senhor Traga a tua glória Neste momento Senhor Traga a tua glória Neste momento Traga a tua presença Neste momento Senhor Abra as portas Do céu Nesta hora Senhor Abra o céu Sobre este lugar Abra o céu Sobre cada vida Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Seja livre Nesta hora Seja livre Nesta hora Seja livre Nesta hora Seja livre Bacalabahara Seja livre Em nome de Jesus Seja livre Seja livre Em nome de Jesus Seja livre Seja livre Seja livre Deus está te libertando Agora Deus está te curando agora Deus está transformando agora Receba Receba a sua libertação Receba a sua cura Receba a sua transformação Receba, receba, receba Seja livre Tu é santo Majestoso Poderoso Deus